Desde nossa origem, somos genuinamente empenhados em gerar contribuições positivas para a sociedade e o meio ambiente. Porém, sabemos que quando se trata de sustentabilidade, não existe uma linha de chegada. Há sempre mais a ser feita. E nós fazemos. Pensamos diferente todos os dias para criar novas alternativas para os problemas de hoje. Como líderes, reconhecemos nossa responsabilidade perante o mercado e a sociedade. Sabemos que nossas ações podem gerar grandes impactos positivos. Quando subimos a barra, desencadeamos transformações que vão além do nosso setor. É por isso que reconhecemos que o nosso propósito vai além da CBA. Não queremos transformar apenas o nosso jeito de fazer negócio. Queremos ampliar a consciência de todos. Queremos inspirar e engajar o setor a atuar de maneira mais sustentável. Porque, para nós, só faz sentido se formos juntos. Juntos com nossos empregados, clientes, fornecedores, parceiros, comunidades e investidores. Um mundo sustentável é mais colaborativo. Sabemos que um futuro melhor só existirá se formos todos melhores e mais sustentáveis hoje. Vamos lá. Vamos lá. Um mundo sustentável.